Tudo é obra de Deus Foi Ele quem tudo fez Demos graças a Ele Tudo é obra de Deus Tudo é obra de Deus Foi Ele quem tudo fez Demos graças a Ele Tudo é obra de Deus Tudo é obra de Deus Foi Ele quem tudo fez Demos graças a Ele Tudo é obra de Deus Tudo é obra de Deus Foi Ele quem tudo fez Foi Ele quem tudo fez E a sua vida Foi Ele quem tudo fez Foi Ele quem tudo fez E aí